Oi! Bom, hoje eu vou responder mais uma tag. O nome da tag é 25 perguntas aleatórias. Eu acho que vai ser mais fácil do que a anterior, porque antes eu tinha que responder só com uma palavra. Agora eu posso colocar uma resposta maior pra vocês. Vamos lá! Número 1. Com o que você não pode sair de casa sem? Celular. 2. Marca favorita de maquiagem nacional e internacional? Nacional Natura, Internacional Mac. 3. Qual sua flor favorita? Tulipa. 4. Loja de roupa favorita? Corova. É uma aqui de Florianópolis, mas já tá indo pra Curitiba e daqui a pouco tá em São Paulo e tá super famosa. Essa aí eu adoro a roupa deles. Não tenho nenhuma ainda. Mas eu espero comprar por menos uma camiseta que eu tô assim apaixonada. Espero comprar de Natal. 5. Perfume favorito? É esse aqui, da Abercrombie, que eu comprei na Califórnia. É edição limitada e já tá acabando. E eu tô muito triste por causa disso, porque eu comprei lá e eu acho que eu nunca mais assisti esse cheiro na minha vida. Então eu tô economizando pra não acabar. Mas esse aqui, eu não sei o nome. Deve ser 8, né? Mas é em 8, em inglês. Mas é da Abercrombie. Se alguém encontrar, pelo menos, um desse aí nos Estados Unidos, me avisa que eu vou, sério, vou correndo comprar. 6. Saltos ou rasteiras? Rasteiras. 7. Cor favorita? Azul. Dá pra perceber, eu acho, né? Vocês não viram? Aqui tem ainda meu... Minha cortina também é azul. Muita coisa azul. Eu tenho muita coisa azul. Ahn... 7. Não. 7 já foi. 8. Você bebe energético? Às vezes. Bem raro. Sei lá. 9. Qual o seu hidratante favorito? Eu não sou muito de passar creme, mas eu acho que Victoria's Secret. 10. Você pretende se casar? Talvez. 11. Você se irrita fácil? Quando eu tô com sono, sai de perto. A gente, eu sou horrível. Quando eu tô com sono, assim, ó, pode me acordar trazendo flores, assim. Eu vou acordar muito irritada. 12. Você rói unhas? Não. Eu ronia quando era pequena, mas aí depois eu tava um dia na natação. Eu tava me trocando pra ir embora. E a mãe de uma menina tava lá arrumando, ajudou a arrumar ela pra ir embora. E nisso chegou uma moça e falou, ah, você é muito bonita pra menina, né? E daí a mãe falou, ah, pois é, mas ela rói unha, não sei o quê. E essa mulher respondeu assim, ah, pois é, eu também roia. Mas aí depois ela começou a não crescer mais e eu fiquei com medo e parei. Sabe quando a gente leva um choque? Eu levei um choque e eu pensei assim, não. Imagina se eu continuo roendo unha e fico sem unha. Aí eu parei e agora, né, já tá crescidinha. Só não pintei ainda hoje, mas... Tá crescendo, tá vendo? Eu já deixei minha unha gigante, vocês não tem noção. Ahn, 13. Você já chegou perto da morte? Não. Não. 14. Onde você estava três horas atrás? Colégio. Eu tive prova de segunda chamada. Eu tô na semana do saco cheio, que é uma semana que eles não fazem folga. Semana não, na verdade eles deram três dias de folga, né? Pra emendar com o dia do professor. E daí eles colocaram prova de segunda chamada bem numa terça-feira, assim, sabe? No dia da semana eu soco cheio. Ah, enfim. 15. Você está apaixonada? Não. 16. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Eu fui ao shopping? Nossa. Eu acho que foi no Mac Dia Feliz. 30 de setembro, não foi? Alguma coisa assim? Final do mês passado. Final de setembro. 17. Você assistiu algum filme nos últimos cinco dias? Nossa, vários. Final de semana é o que eu mais assisto. Mas agora, lembrar nome? Eu não lembro. Eu só lembro quando eu pego os na locadora. Porque os da TV, às vezes, são bem aleatórios. E eu pego assim, ah, tá passando esse. A minha mãe me chama também e daí a gente fala assistindo. 18. O que você está vestindo agora? Opa, né, gente? Olha as perguntas. Tá, eu tô vestindo essa blusa aqui, brilhosinha. Que ela tem um monte de brilhos. Ela é... Não sei se vai dar pra focar. Se a câmera foca. Tô com uma calça jeans. Não vou me levantar aqui porque eu tô... Não consigo me mexer. Tá bem legal. Mas é isso. 19. Última comida que você comeu? Almoço. Eu comi arroz, frango, alface. Molho pra alface, que é indispensável. Foi isso. 20. Qual o seu animal favorito? Ai, gente. Eu gosto de cachorro, eu gosto de coelho. Gato, mais ou menos. Eu gosto também. É, gente. Eu acho que cachorro. Mas se eu tivesse um coelho, eu também seria muito feliz. Alguém me dá um coelho. 21. Quais seriam suas férias dos sonhos? Ah, eu já vi a gente ir pra Califórnia. Mas eu gostaria de voltar. Eu acho que seria bem viagem dos sonhos. Ou sei lá. Conhecer a Europa inteira. Passar pelos Estados Unidos também. Passar por Nova York, que é meu sonho. Conhecer Nova York. É isso. 22. Qual os seus planos para hoje à noite? Editar esse vídeo e o anterior também. Esse aqui vai sair outro dia, né? Não vou colocar os dois no mesmo dia. Mas esse aí. 23. O que você está ouvindo agora? Alguns carros passando na rua. Porque se eu colocar música, eu acho que vai ficar meio estranho no vídeo. Então... Está bem silenciado na minha casa. Só trouxe tudo na rua mesmo. Bom, infelizmente o vídeo parou de gravar do nada. E a câmera parou de gravar. Então eu vou ter que continuar. Não sei se está muito certo aqui o ângulo que estava de antes. Mas espero que vocês continuem gostando, hein? Vamos lá. 24. Você coleciona alguma coisa? Eu coleciono cartas e bilhetes que as pessoas me dão. Eu tenho uma caixa que não dá pra pegar agora, porque está guardado ali. Mas eu tenho uma caixa que eu coloco todas essas cartas, todos os bilhetes. Todos os bilhetes pequenininhos que as pessoas me dão, eu guardo ali. Então eu tenho, nossa, desde quando era criança. Até quando a minha mãe me avisa assim... Ah, pega alguma coisa. Aí coloca um beijinho no final, alguma coisa. Eu sempre guardo. Porque eu acho que daqui a algum tempo, quando eu abrir... Eu vou me lembrar desses momentos, né? Eu também tenho... Não é que eu coleciono. Eu não sei se isso é coleção, mas eu guardo bilhete dos filmes, os ingressos do cinema. Então eu tenho... Não tenho muito tempo, mas teve uma época que eu comecei a guardar, né? Não sei se eu colecionar. Mas sempre que eu vou no cinema eu trago. Sempre. A poltrona que eu sentei ainda eu deixo guardadinho. Então eu acho que... Não sei se é coleção, né? Mas enfim. Eu acho que coleciono cartas. 25. Você come fast food? Sim, mas é bem raro. Só quando eu saio com minhas amigas. Ou com a minha mãe mesmo. Mas é bem raro. Não é uma coisa diariamente. E é isso. Respondi as 25 perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei se vocês gostaram. Divulguem, né? Curtem pra divulgar. E se inscrevam no canal pra sempre assistir o vídeo antes de todo mundo. Comentem também as tags que vocês querem que eu responda. Comentem o que vocês acharam do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até mais. Tchau.